Fala galera ligada no China Gate, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui para mais um conteúdo bem legal para você sobre importação empresarial. Quero falar com você sobre importação com lucro alto, como obter altos lucros com importação empresarial. Esse é um tema muito comum que me aparece, esse tipo de termo lucro, rentabilidade, segurança, nas perguntas que me fazem no canal, nos webinários e nos e-mails também. Bem, eu quero te dizer primeiro que lucro é a diferença entre o preço de venda e o valor do custo do produto. Então uma empresa comercial ela vive disso, ela vive dessa diferença. Não adianta você vender muito se a sua margem é pequenininha, então aí você vai ter que ter um capital brutal para girar muito a mercadoria e isso talvez não seja interessante. Bem, depende, até é em alguns mercados aí, por exemplo, um posto de gasolina tem uma margem pequenininha, mas tem que vender aí milhões de reais para ter um lucro bacana, que às vezes uma importadora pode ter vendendo dez vezes menos. É isso mesmo, às vezes um posto que vende um milhão de reais não deixa um lucro tão grande quanto uma importadora aí que vende 100 mil reais, dependendo do produto. Eu digo isso porque eu já administrei consultoria em vários postos de gasolina e também em várias importadoras. Bem, então para você aumentar, aumentar, considerando que você vive de lucro, para você aumentar essa margem de lucro, esse é um termo que talvez você conheça bem, margem de lucro, você precisa diminuir o seu custo, que é o que todo mundo quer, ou aumentar o seu preço de venda, que é o mais difícil e ninguém está olhando para isso, só que é a sua saída. Vou te explicar. Como que você diminui o custo para aumentar a sua margem de lucro? Comprando mais quantidade e para isso você precisa de mais dinheiro. Então se você tem grana, bala na agulha, você pode usar uma estratégia de custo, de baixar custo. Só que na China custo tem a ver com quantidade. Quanto maior a sua quantidade de compra, menor o seu custo de compra. Então precisa de mais capital. Agora às vezes você não tem tanto capital assim para começar. Então qual que é a saída? A saída é você aumentar o seu preço de venda. Porque aqui no custo sempre vai ganhar quem tem mais capital. As grandes empresas, quanto mais capital você tiver, seja você um pequeno, um médio, um grande, sempre tem alguém com mais dinheiro, sempre tem alguém com menos dinheiro. Sempre tem alguém querendo chegar no ponto em que você está e você está querendo chegar no andar de cima. Normal, essa é a dinâmica dos negócios. Agora como é que faz então para você aumentar o seu preço de venda? Aqui que está a sacada e aqui que está a saída especialmente do pequeno e médio importador. Porque o grande importador tem outras estratégias como baixar custo que eu falei para você. Mas você que está começando agora, você que está investindo aí 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 mil reais? Pensa em aumentar o preço de venda. Porque é uma tentação você querer vender mais barato do que o maior cara do seu setor. Agora você vai conseguir? Como que você vai vender mais barato, por exemplo, que o Walmart? Como que você vai vender mais barato que o Carrefour? Como que você vai vender mais barato que o Americanos.com? Como que você vai vender mais barato que o Ponto Frio, que o Magazine Luiza? Como que você vai vender mais barato um produto que está disponível em lojas de alto serviço onde os caras compram milhões de reais por mês naquele produto? Cara, não vai rolar. Não tem jeito. Entendeu? A não ser que você tenha a mesma estratégia logística, a não ser que você tenha o mesmo volume de compras que os caras. Agora, você tem uma saída criando um diferencial no mercado. E aí tem várias maneiras para você criar o seu diferencial. Você precisa ser criativo, você precisa analisar o mercado. Mas eu vou dizer algumas delas. Marca. Estratégia de marca é a primeira. Comprar com a sua marca própria. Focar em um único produto para concentrar todas as suas energias naquele único produto e você ser o melhor naquele produto. Isso é uma outra estratégia. De repente você não é o melhor de pet shop do Brasil, mas você pode ser o melhor em coleiras, você pode ser o melhor em tapetes, você pode ser o melhor em roupinha, você pode ser o melhor em sapatinho para cachorro. Certo? Você pode ser o melhor em arranhador de gato para cachorro. Aí você pega o seu dinheiro, concentra em uma linha de produto e você vai ser o melhor naquela linha. Ah, Rodrigo, mas eu não vou perder tração porque eu não vou ter variedade? Vale. Entendeu? Mas daí você tem grana para fazer tudo? Não? Então foca. Uma outra forma de você se diferenciar é no atendimento. Hoje a internet, todo mundo quer automatizar, todo mundo quer fazer atendimento por e-mail, que não sei o que lá, um monte de... Tudo massificado. Entendeu? Faz na internet o atendimento um a um. Chat, telefone, whatsapp. O cara entrou na sua loja virtual, o cara entrou em contato com você no onde você vende, no mercado livre ou por e-mail, dá um atendimento premium para o cara. As grandes empresas não conseguem fazer isso. As grandes empresas não conseguem fazer isso. Não dá, porque eles atendem ali centenas, dezenas de milhares de clientes. Agora você consegue. Pega na mão do seu cliente, entendeu? Resolve o problema dele. Vai ali no chat. Não é aquele chat, senhor, aguarde mais um momento pela... Não, é um atendimento humanizado. Cria uma experiência diferente de atendimento, o cara vai voltar para comprar na sua loja. Claro que vai comprar. Isso tanto virtual quanto físico. Se você seguir esses passos de diferenciação, o cliente não vai ter base de comparabilidade com você. E a gente acha um produto caro ou barato pela simples comparação. Então, eu só acho que um BMW é caro porque um Volkswagen Gol é 40 mil. Nem sei se é 40 mil, né? Então eu falo, pô, esse BMW é caro. Na verdade eu não acho caro, porque daí tem um outro lance que é a diferença entre preço e gradação, certo? Porque o BMW tem características que um Gol não tem, justamente por isso ele tem um valor maior. Mas enfim, comparabilidade. Se você vender a mesma coisa que todo mundo, o seu único diferencial vai ser preço. Se você não tem volume de compra, você não vai ter um preço melhor do que o seu concorrente gigantesco. Cria então um diferencial, certo? Essa é a sacada para você ter uma importação com bastante lucro, independente do valor que você tem para começar. Seja você que já tem um comércio e vende produtos importados e quer começar a importar direto para a China. Seja você que está querendo montar um comércio. Comércio que eu digo pode ser atacado, varejo, loja virtual e tudo mais. E está querendo também começar a importar direto da China para vender aí. Em todos esses casos nós podemos te ajudar. Basta acessar o ChinaGate.com.br para você ver o que nós temos lá para você. São vários e-books, tem muitos materiais gratuitos, artigos, tem consultorias. Para você abrir uma consultoria com a gente, visite o ChinaGate, clica lá em cima no botão, abre uma consultoria, um atendimento de consultoria que a gente entra em contato com você para ver se sua ideia é viável e como nós podemos te ajudar. Beleza? Então é isso que eu queria falar com você. Fica de olho aí no canal. Se você não assinou, assine aí. Pode deixar o seu comentário aqui embaixo para eu dar uma olhada. E compartilhe esse vídeo se você acha que tem alguém aí na sua rede social que queira e precise ver esse vídeo. Beleza? Sou o Rodrigo Giraldelli. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus